Foi nesse conjunto de kitnets que os policiais encontraram os dois suspeitos de uma série de crimes em Aparecida de Goiânia. No momento da abordagem, eles teriam reagido e trocado tiros com os militares. As equipes de CPE iniciaram diligências para tentar capturá-los. E eles, diante da abordagem policial, resolveram confrontar com a equipe de CPE de Aparecida de Goiânia. Segundo a polícia, a ação dos militares foi uma resposta para os comerciantes do setor Cidade Satélite São Luís, que recentemente estavam assustados com tantos assaltos na região. A PM diz que um dos suspeitos é este que aparece armado e entra em uma farmácia do bairro. Ele está com o rosto coberto e anuncia o assalto. Três vítimas são obrigadas a deitar no chão, enquanto o bandido faz um limpa no caixa. Depois de recolher o dinheiro, o criminoso ainda pega a blusa de frio de uma das vítimas e veste por cima da que está usando. Note que neste momento, ele deixa a arma em cima de um banco. Em seguida, ele sai e leva também uma moto, que estava parada no estacionamento da farmácia. O assaltante que aparece nas imagens foi identificado como o Dárcio Evangelista Guedes, de 34 anos. Ele saiu da farmácia levando quase R$ 2 mil em dinheiro e a moto de um cliente. Cerca de 15 minutos depois, e usando a mesma moto roubada no assalto, ele esteve neste supermercado, que fica na mesma avenida da farmácia, na tentativa de praticar mais um crime. Mas logo desistiu. Nesta outra imagem de monitoramento, o assaltante para a moto na calçada e entra no supermercado. Ele chega a apontar a arma para funcionários e clientes que estavam no local. Mas algo assusta o homem, que a polícia disse, Darson, ele vai embora sem levar nada. Os dois casos foram registrados a poucos metros de onde aconteceu o confronto com os militares. Nós juntamos esforços aí e não paramos de trabalhar enquanto não chegasse a essa situação. Os indivíduos foram bem audazes, certo? Pois cometiam roubos na própria vizinhança. O mercado fica a aproximadamente menos de 500 metros. A PM diz que Darson era faccionado e tinha passagens criminais, segundo a corporação, pelos mesmos crimes. O segundo suspeito morto durante o confronto estava sem documentos e durante a noite desta segunda ainda não havia sido identificado. Uma pistola e um revólver usado no assalto à farmácia e na tentativa de assalto ao supermercado foram apreendidas. Agora a polícia deve trabalhar para identificar um homem sem documentos e confirmar a participação dos suspeitos em todos os crimes. Obrigado por assistir.